Opa, tudo bem? Está estudando raciocínio lógico para concurso e quer aprender equivalência? Então vem comigo que esse vídeo é para você. Eu sou o professor Renato Oliveira e nesse vídeo eu vou te ensinar equivalências em exercícios parte 2. Isso mesmo, a parte 1 está aqui na descrição, você vai ver quando acabar. Vamos lá, começar? Vamos comigo então, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Vamos arrebentar as equivalências. Mas olha só, antes de nós começarmos, deixa eu separar aqui um negócio. Deixa eu separar aqui. Pronto, agora vai. Separar aqui só para nós recordarmos equivalências. Porque é uma aula de exercícios, o foco é a resolução de exercícios, te ensinar a resolver os exercícios, mas o importante é recordar também o que você precisa. Galera, existe uma parada no raciocínio lógico, uma parada é mole? Existe uma matéria, né? Não existe uma parada, existe uma matéria. Existe uma matéria no raciocínio lógico que se chama equivalência. Tá? E ela está diretamente ligada ao fato das tabelas verdades, tá bom? Da tabela verdade ser ali, das duas serem iguais. Mas, em prova, você não, para uma questão de equivalência, você não tem que ficar montando tabela verdade. Você precisa saber que são duas as que mais caem. Essas duas aqui, se você sabe, isso é bem prático. Isso é bem prático. Se você sabe, você mata. As duas tabelas relacionam o conectivo C, então. Se A, então B. Então, vamos lá. Nós, aqui no método MPP, chamamos de equivalência 1 e equivalência 2. A equivalência 1, o que você deve fazer? Você deve negar tudo e inverter. Olha para cá. Inverter. Já a equivalência 2, o que você deve fazer? Você deve usar o que nós chamamos de... Como é? Nós chamamos de Neymar. O que é o Neymar? Nega. Nega na frente, troca para o ou e mantém atrás. Tá? Nega na frente, troca para o ou e mantém atrás. Show de bola? O que eu quero dizer com isso? A frase é, se A, então B. Vamos usar a equivalência 1. Detalhe, a equivalência 1, você não muda o conectivo, tá? Na equivalência 1, você não muda o conectivo. Você só se preocupa e nega tudo e inverteu. Ou seja, B vai vir para frente, não B. E A vai para trás, não A. Então, isso daí vai ficar, se não B, então não A. Show de bola? Se não B, então não A. É isso. Se não B, então não A. Tudo bem? Bota isso aí, então, aqui. Se não B, então não A. Nega tudo e inverte. Nega tudo, nega tudo e inverte. Vou inverter aqui. Nega tudo e inverte. Tudo bem? Já a equivalência 2, existe a troca do conectivo. Na equivalência 2, existe a troca do conectivo. Que é o quê? Você tira, a primeira coisa que você fazia é tirar o seitão e colocar o ou. Então, você vai colocar o ou aqui. E aí, você bota o Neymar para jogar. O que é o Neymar? Negra da frente, mantém a de trás. Se eu negar da frente, vai ficar não A, mantém a de trás, fica B. Então, isso fica não A ou B. Tudo bem? Essas são as equivalências. Deixa eu botar aqui só para fazer igualzinho. O. Não A ou B. Tudo bem? Essas são as equivalências que vocês têm que saber. Agora, preste atenção. Se você não sabe a equivalência aqui, não tem problema. Está aqui para aprender. Mas você precisa dessas duas. E nesse exato momento, deve estar passando na sua mente o quê? Renato, como eu vou saber qual das duas usar? Simples. Muito simples saber qual das duas usar. Você vai primeiro identificar que o problema é de equivalência. Depois, você vai começar usando a primeira equivalência. Se tiver a resposta marca, se não tiver, usa a segunda. Vamos para a prática. Vamos lá? Porque a aula é de exercícios. Simbora. Uma proposição equivalente de... Foca no coletivo. Se Ana estuda, então Mário fica feliz. Márcio fica feliz, né? Se Ana estuda para a prova, então Márcio fica feliz. É, olha só. Ele falou aqui para a gente que o problema é de equivalência. Equivalência. Por quê? Ele pediu uma proposição equivalente. E aqui ele deu o C, então. Então, você não tem dúvida que é um problema de equivalência. Agora, qual das duas usar, Renato? Aí que entra. Sempre que a questão te der essa estruturazinha, você vai começar usando a equivalência 1. Se tiver a resposta, você marca. Se não tiver, você usa a equivalência 2. Sempre assim, tá? A equivalência 1, o C, então, continua. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que negar e inverter. Aqui está Márcio fica feliz. Então, vai vir para cá, para frente. Márcio não fica feliz. Pronto. Se Márcio não fica feliz, então... Aqui está. Ana estuda para a prova. Vai para lá. Ana não estuda para... Vou ver aqui. Não cortou a prova. Estava vendo aqui no meu retorno, se tinha ficado em cima. Ana não estuda para a prova. Essa é a equivalência 1. Neguei, repara. Neguei tudo... E inverti. Reparou? Neguei tudo e inverti. Se Márcio não fica feliz, então Ana não estuda para a prova. Neguei tudo e inverti. Agora, eu tenho que ver qual opção tem isso. Letra A. Se Márcio não fica feliz, então Ana não estuda para a prova. Opa! Marco V da vitória. Letra A é a resposta. Acabou. Só isso. Entendeu? Segue isso que você vai arrebentar. Eu te desafio. Quando acabar essa aula, você pegar e botar em prática. Tu vai ver o quanto você vai acertar. Beleza? Então, vamos para a segunda questão. Vamos lá? A proposição equivalente de se chove em Vila Langaro, então faz frio. Langaro? Sei lá como é que fala. Só Vila. Então faz frio. De novo. Ele falou o quê? Equivalente. Então, problema de equivalência. E aí, quando a questão está assim, o que a gente combinou? Começa usando a equivalência 1. A equivalência 1. Não muda o conectivo. Vou deixar o 100, então, aqui. O que eu tenho que fazer é negar tudo e inverter. Já foca na de trás. Qual é a de trás? Faz frio. Vai vir para cá. Como? Não faz frio. Se não faz frio. Então, chove em Vila Langaro, né? Vai vir para cá invertendo. Não chove em Vila. Vou parar, porque de repente tem alguém nesse local e fica triste, porque eu estou falando errado a parada. Desculpa meu analfabetismo, mas sou bom com números. Então, se não faz frio, então não chove em Vila. Eu tenho que ver qual das opções. Lembra que é para negar e inverter. Qual das opções tem isso? Vamos lá. Se faz frio, está errado. Porque tem que ser se não faz frio. Letra B. Se não faz frio, então não chove em Vila. Opa! Qual é a resposta? Letra B. Marco V da Vitória. Show de bola? Simples assim. Não tem mistério. Apenas siga o aumento. Segue o que eu te ensinei. Tá bom? Vamos lá para a próxima. Bruna disse o seguinte. Se gosto de filmes, então... Repara uma coisa. Todas as questões que nós fizemos, estamos indo para a terceira questão, todas as questões que nós fizemos, eu fui sublinhando, não fui? Isso daí é uma coisa chamada método dos 50. É um método muito poderoso para você interpretar as questões. E sempre que nós vamos resolver questões no método MPP, nós começamos com o método dos 50, que é sublinhar para identificar. Repara, você já sabia o que a questão queria. E por que o nome é método dos 50? Porque só de ler o problema, você já resolve 50% dele. Então, vamos lá. Bruna disse o seguinte. Se gosta de filmes, então gosta de cinema. Uma proposição que é logicamente equivalente. Opa! Falou o quê? Falou equivalente. Se falou equivalente, problema de equivalência. E problema de equivalência, como é que a gente faz? Trocamos a ideia. Deu essa ideia? Equivalência 1. Se... Então... Você vem nessa frase aqui, nega tudo e inverte. Gosto de cinema. Vai vir para cá. Negando. Gosto de cinema, vem. Não. Opa! Vamos. Volto a escrever. Se não gosto de cinema... E sabe que nós estamos no ritmo do carnaval, né? A folia MPP. Já viram a programação de aulas? Está lá na comunidade, a programação de aulas. Começamos hoje, sábado, com a ESA, e editor, raciocínio lógico, para concurso. Amanhã vai ter EAR e à noite, matemática, para concurso. Segunda, TJ São Paulo e TJ Rio. Terça, se eu não me engano, é PCDF. E quarta, fechando a quarta-feira de cinza, tem TJ Santa Catarina, se eu não me engano, PM São Paulo Soldado e Oficial. Dá uma olhada lá na comunidade, que tem toda a programação da folia MPP, tá? Você está no bloco do MPP. Vamos lá? Se não gosta de cinema, então, gosto de filmes vai ficar não gosto de filmes. De filmes. Ok? Lembrando que tem que negar. Não basta só negar, não basta só inverter. Tem que negar tudo e inverter. Vamos ver se tem essa resposta? Se não gosto de filmes, então não gosto de cinema. Não é. E a partir de agora, não tem mais ser então. Aí você, ai meu Deus, então não tem resposta. Aí você usa a equivalência 2. Lembra que eu falei? A gente sempre começa com a equivalência 1. Se não tiver, usa a equivalência 2. Lembrando que a equivalência 2, você deve vir na frase original. Tá bom? Você sempre vai na frase original. Ok? Vou até reescrever a frase original aqui, para você não se enrolar. Deixa eu botar de preto. Foi melhor. Se gosto de filmes... Então, gosto de cinema. Tá. Tá. De cinema. Beleza. Opa, na frente. Vou deixar só a tela. Então, gosto de cinema. Tudo bem? Aí você tem que voltar na frase original, que é essa aqui, tá bom? Sempre isso. E aí, o que você vai fazer? Vai usar a equivalência 2. Como é que é a equivalência 2? Primeira coisa. Tirar o C, então. E colocar o O. Depois disso, botar o Neymar para jogar. Nega. E mantém. Gosto de filmes. Vou negar. Vai ficar não gosto... de filmes. Ou... Mantém. Gosto de cinema. Vai ficar gosto de... cinema. Tudo bem? Então, como é que ficou a nossa brincadeira? Não gosto de filmes ou... Gosto de cinema. Qual a resposta que tem isso? Letra B, ó. Não gosto de filmes ou... Gosto de cinema. Marco V da Vitória. Gabarito. Letra B de bola. Muito bom. Entendeu como é que funciona? Não tem mistério, cara. Segue. Que isso daqui vale muito. Muito, 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 muito mesmo. Você vai arrebentar. Vamos lá? Uma proposição logicamente equivalente. Opa! É equivalente. A proposição. Se gosto de ciências exatas. Então, gosto de matemática. É? Opa! Falou equivalente. Falou ou não falou equivalente? Falou equivalente. Tem o C, então, ali. O que é que eu faço? Já faço a equivalência 1. Se tiver a resposta, eu marco. Se não tiver, eu faço a equivalência 2. Muito bom, ó. C, então. Deixa eu ver aqui o C, então. E aí tem que negar tudo e inverter, ó. De trás. Gosto de matemática. Vem pra frente dizendo... Não gosto... De matemática. Ok, ok. Gosto de ciências exatas. Vai pra trás como... Não gosto... De ciências exatas. Pegou a visão? Pra não errar nunca mais? Vamos ver se tem a resposta. Se não gosto de matemática... Olha a letra C. Se não gosto de ciências exatas, então não gosto de matemática. Não. Tem que negar tudo e inverter. Mais nenhuma outra. Então não é a equivalência 1, tá? Aí, na prova, o que que tu vai fazer? Eu vou apagar aqui. Tu tira teu print. Tu vai voltar nessa frase original. E vai usar o quê? O Neymar, ó. Onde tem o C, então. Tu vai botar o O. Né? Equivalência 2. Aqui embaixo. Onde tem o C, então. Tu vai botar o O. O. E vai botar o Neymar pra jogar, ó. O que que é botar o Neymar pra jogar? Olha pra cá. Botar o Neymar pra jogar é... Negar da frente. Manter de trás, ó. Gosto de ciências exatas. Vai ficar... Não gosto de ciências exatas. Ou, mantém. Gosto de matemática. Temática. Pronto. Gosto de matemática. Não gosto ou gosto de matemática. Vou deixar aqui pra você ver. Ou gosto de matemática. Agora tem que ver qual opção tem isso, ó. Letra D, ó. Não gosto de ciências exatas. Ou gosto de matemática. Qual é o meu gabarito? Letra D. Aprendeu? Bota em prática que tu não vai errar, cara. Não vai errar. E vai acontecer com você igual aconteceu com uma leda. Vamos lá? Deixa eu voltar aqui. Ó. Tio Renato e tio Marcão. Quero, neste momento, agradecer a Deus por ter colocado vocês em meu cabelo. Assistindo as aulas no YouTube, eu consegui acertar sete sete de oito questões de matemática num concurso que fiz no domingo para auxiliar desenvolvimento infantil. Estou mega feliz e gostaria de compartilhar com vocês esse resultado. Pela primeira vez eu li as questões e não falei como o tio Renato sempre fala. Meu Deus, e agora? Mas a cada questão dizia, meu Deus, obrigada pelas gotinhas do saber e da luz que os iluminados transmitem a tantas pessoas. Obrigado, 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 obrigado. Eu amo vocês. Também te amo, leda. Foi um prazer participar e receber. E você ter compartilhado conosco essa nossa vitória. Correto? Porque o sonho de vocês é o meu sonho. Por quê? O meu sonho é ajudar o maior número de pessoas possíveis. E ajudando vocês, eu estou realizando o meu sonho. Correto? Vocês sendo ajudados, botando em ação. Só que é aquilo, galera. 50% somos nós. 50% são vocês. Não adianta nada. Eu e Marcão, a gente faz o nosso melhor diariamente. Carnaval está aí, rolando o bloco. A gente está com vocês. Então, é isso. É esse comprometimento que nós esperamos de todos. Que todos venham, deem o seu like. Se você não gostou, dá dislike mesmo, cara. É um direito teu. E bota para a gente o que você acha que pode melhorar. E se você gosta, bota para a gente o que você quer mais. Que a gente vai analisar e com certeza vai implementar aqui. Que é o nosso canal de matemática. O método, nós sempre falamos, o método MPP, ele é muito mais que um método de ensino de matemática. Ele é um instrumento de transformação de vidas, realizações de sonhos e quebras de paradigmas. Porque as pessoas nunca vão conseguir aprender depois do método. E está aí o resultado da liga. Tá bom? Então, quero que o próximo depoimento seja o seu. Mas olha só. Acaba essa aula. Revisa. Monta teu resumo. E vai exercitar. Que eu tenho certeza que tu vai arrebentar. Tu vai evoluir muito. Bora lá para a próxima. Considere a seguinte proposição. Não foi o que aconteceu. Assim está certo. Qual das proposições abaixo é, logicamente, equivalente à proposição acima? Opa! Falou equivalente. Imaginado. Falou equivalente e não tem o sem então. Mas tem quem aqui? O ou. A equivalência a dois é sem então com ou. Na maioria das questões, nós vamos do sem então para o ou. Mas nós podemos também fazer o contrário. O que vai mudar? Quando a gente usa o Neymar, a gente coloca o ou, nega e mantém. Porque tem o sem então ali. Agora que tem o ou aqui, o que a gente vai fazer? Ao invés de colocar o ou, a gente vai colocar o sem então. E vai usar o Neymar. Pronto. Vai usar o Neymar. Nega e mantém. Vamos lá. Não foi o que aconteceu. Nega isso. Vai ficar foi o que aconteceu. Então, mantém. Assim está certo. Assim está certo. Então, como é que fica essa brincadeira? Se foi o que aconteceu, então, assim está certo. Eu tenho que ver qual resposta que tem isso. Letra A. Se foi o que aconteceu, então, assim está certo. Opa. Qual é o gabarito? Letra A. Marco o V da vitória. E bora aprender. Viu? Mais uma que a gente matou aí rapidinho. Só usando o método MPP. Vamos à próxima questão. Ai, meu Deus. Vamos lá. Assinale a alternativa. Deixa eu dar um espacinho aqui. Que eu vou conseguir fazer. Calma aí. Deixa eu dar um espacinho aqui. Pum. Dá um espaço. Aí eu consigo explicar melhor. Vamos lá. Assinale a alternativa. Logicamente equivalente. Opa. A afirmação. Se Rafael é meigo e Beatriz, olha o E aí, Beatriz é pontual, então, João não é alto ou Ana é leal. Galera, falou equivalente e tem o C então ali. Não tem o C então ali? Tem ou não tem o C então? Tem. Mas, Renato, tem o E, tem o O. Não tem problema. O problema é de equivalência. E a gente vai usar a equivalência 1 que a gente combinou. Correto? A equivalência 1 é o C então. Mas eu tenho que negar tudo e inverter. Foca na de trás. Quem é a de trás? João não é alto ou Ana é leal? Vai vir para frente negando. Como é que vai ficar? João não é alto ou Ana é leal? Como é que fica essa negação? Fica João. Ó, não é alto, vai ficar? É alto. O O tem que virar E. Por quê? Quando eu nego o O, eu mudo para o E e nego todo mundo. Ana é leal, vai ficar Ana não é leal. Então, aqui ó. Rafael é meigo. Vou botar até de outra cor para você entender melhor. Tá nessa corzinha aqui, ó. Rafael é meigo e Beatriz é pontual. Vai para lá. Rafael é meigo e Beatriz é pontual. Como é que eu nego o E? Mudo para o O e nego todo mundo. Vai ficar Rafael é meigo. Vai ficar Rafael não é meigo. O E vai virar O. Beatriz é pontual. Vai ficar Beatriz. Não é pontual. Pontual. Fechou? Então, como é que fica essa negação? Essa equivalência, perdão. Se João é alto e Ana não é leal, então Rafael não é meigo ou Beatriz não é pontual. Tenho que ver onde tem isso. Letra A. Se Ana não é leal ou João é alto? Já está errado porque tem que ser o E. Letra B. Se Ana não é leal ou João é alto? Está errado. Letra C. Se Ana não é leal e João é alto? Pode ser porque ele inverteu, né? Então, Rafael não é meigo ou Beatriz não é pontual. Opa! Qual é o gabarito? Letra C. Mas, Renato, aqui ele inverteu a ordem, mas não está escrita a mesma coisa aqui dentro? Tá. Como é o conectivo E, tanto faz, tá? Se pegar as outras, estão erradas. Por quê? Letra D. Se Ana não é leal e João é alto, beleza? Está valendo. Então, Rafael não é meigo e tem que ser ou. Se Rafael não é meigo, já está errado. Então, o gabarito é a letra C. Anote essa dica que eu não E. Tanto faz quem está na frente e quem está atrás. Está legal? Então, o gabarito é a letra C. Marque isso aí e não dá mole. Show de bola? Beleza? E agora, minhas redes sociais estão aqui. Se você quer mais conteúdo, está rolando dica lá no Instagram. Por quê? O MPP não para. Isso aí. Se você vier com a gente, vai ter resultado. O MPP não para. Nós não vamos parar. Não vamos parar. O que nos move é transformar a vida de vocês. E nós estamos aqui fazendo o nosso melhor sempre. As redes sociais do Marcão também. Vídeo também. A ajuda matemática para passar estão aqui embaixo. E se você quer estudar com o método MPP na íntegra, esse é o curso que vai fazer você chegar lá. É o nosso curso de raciológico completo. Para qualquer concurso, tem mais três bônus, galera. E por quê? Estudar com o método MPP na íntegra. As perguntas que faz. Renato, por que estudar com o método MPP na íntegra no curso e aqui no YouTube tem tudo? Galera, sabe por quê? Porque no método MPP, no YouTube, não só no nosso canal, tem muito canal bom por aí. Mas sabe o que o método MPP na íntegra faz com você? Ele te dá organização. Ele te dá essas três coisas que você não vai encontrar. Organização, clareza. Você ganha organização, clareza e tempo. Organização por quê? Porque a ordem didática que o método MPP foi desenvolvido está toda lá. Para você seguir, você está organizado. Com isso, você vai ter clareza. Porque nós vamos falando o que você deve fazer. E tempo, que é o que você tem de mais importante na sua vida, que é tempo. A única coisa que você não consegue recuperar é o seu tempo. Então, o seu tempo tem que ser bem aproveitado. Uma vez que você tem tudo organizado, está bem claro o que tem que fazer, você já começa a ganhar tempo. E quando nós botamos o método na prática, você começa a exercitar, você ganha tempo na hora da resolução das questões na prova. E aí, os resultados, os nossos resultados falam por si, como vocês viram da lenda aí. Tá legal? Então, é isso. E se você quer algo muito, por um ano inteiro, tem a assinatura anual do MPP. Caramba, a assinatura anual me interessa, Renato. Só que, se você for no site agora, não vai estar. É a tria de MPP. Para você participar, faz uma coisa. Aqui embaixo, em algum lugar, tem o link do nosso grupo no WhatsApp, da lista de espera do grupo do WhatsApp. Assim, quando nós lançarmos a tria, você vai ser avisado. E vai poder participar. E vai receber exclusivo, tá? Antes de todo mundo. Então, entra na lista de espera, porque nós vamos lançar a assinatura anual. Tá? O que tem na assinatura anual? Na tria de... Módulo completo de matemática, módulo completo de raciocínio, módulo completo de matemática financeira. Além de sete bônus. Tá? Além de mais sete bônus. Todos os cursos de exercício, por banca. Sensacional. Beleza? Então, não perca. Agora, vamos lá. Nossas vidas, mensagemzinha, são definidas por oportunidades. Mesmo as que perdemos. Então, se você perder a oportunidade de entrar na e-trade, foi definida. Sua vida pode ter sido. Pode ter sido, não. Foi definida por isso. Então, você vai ter outra oportunidade. Já antecipando. No ano passado, ano de 2019, só nós só lançamos uma turma da triade. Uma. Em dezembro. Esse ano, nós vamos lançar mais de uma. Há quantas? Não sei. Quando vocês vão lançar? No primeiro semestre ainda, a gente vai lançar. Entra lá na lista de espera. E também vai ter a escola MPP que nós vamos lançar no primeiro semestre. A escola MPP vai ser a assinatura mensal do Matemática para Passar. Qual é a diferença da anual para a mensal? Começa com anual, anual, mensal, mensal. Brincadeira. Sacanagem. A triade é um curso que já está tudo pronto. As aulas estão lá. Você aprovou o pagamento e já começa a estudar. A assinatura mensal, você vai ter todo o nivelamento. Para quem quer ir crescendo com a gente, todo o nivelamento. Todo o nivelamento, tá? Vai ter aulas postadas semanalmente. Mas quando começar, já vão ter várias aulas lá para vocês. E aí, toda semana, nós vamos estar postando mais aulas para vocês. Uma aula de teoria, uma de exercício. A matemática e o raciocínio lógico. Então, você vai ganhar organização, vai ter clareza e ganhar tempo também aí. E a assinatura você pode cancelar a qualquer momento. O momento que você quiser, você pode cancelar lá. Ela é mensal. Dura um mês. Pagou um mês. Ah, não quero renovar. Beleza. Então, eu renovo. É contigo. Vai seguir. E ela vai estar sempre aberta. Tá bom? Eu indico vocês, sinceramente, se tiver oportunidade, participe da mensal da triade. Porque a mensal, muita gente fala, ah, Renato, a mensal é para acabar com aquela coisa que acontece com você. Ah, eu não tenho dinheiro agora. A mensal vai ser assim. Tu vai conseguir fazer, cara. Tu vai conseguir fazer tranquilamente. Show? Beleza? E, beleza. Ficamos por aqui. Estou ficando por aqui. Beleza? Foi um prazer. Esse sábado de carnaval, estamos aqui juntos. Bora aprender que o MPP não para. Compartilha. Se você gostou do vídeo, dá o teu like aí. Compartilha com aquele amigo seu que precisa assistir para aprender. E bora levar o método MPP para o maior número de pessoas. Valeu, galera. Muito obrigado a todos. Um grande beijo. Até lá.